Nossa, que pergunta legal. Muito boa. Deixa eu explicar. Não só pode pedir como deve. Sabe por quê? Vou dar um exemplo lá na escola. Nós estamos recebendo alunos agora no sexto ano e esse aluno veio de outra escola. Lá na outra escola, o pai já apresentou o laudo, ele tinha professor de apoio. Normalmente era uma escola municipal. Agora foi para a escola estadual. Então, quando ele vai para a escola estadual, é um processo novo, que é mais ou menos assim, que a gente tem que organizar para esse aluno. Então, a gente precisa conhecê-lo. Tem que trazer laudo médico, se ele faz tratamento com psicólogo, com neuro, com TO, se ele vai na paz, se ele faz qualquer coisa, solicita um laudo. A gente monta um portfólio dele, uma pasta, e aí a gente solicita da superintendência um professor de apoio, que solicita da secretaria, é aprovado muitas vezes, quando a gente faz uma justificativa pedagógica, e ele tem esse professor.